O acidente foi na rodovia PR-182, trecho de serra, com muitas curvas na entrada de Manfrinópolis. O motorista dessa carreta, carregada com milho, perdeu o controle da direção na descida, saiu da pista e bateu no barranco. Após o impacto, a carreta com placas do Paraguai tombou e a carga ficou espalhada na via. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele ficou preso nas ferragens. Chegando ao local, junto com a avançada do SAMU, o médico já constatou óbito no local imediatamente. O condutor estava sozinho e veio a óbito, acertando ali o barranco e vindo a tombar, obstruindo toda a pista. Bastante milho aí, então, cobriu toda a pista. Para a retirada do corpo, foi necessário o uso de um guindaste que ergueu a cabine para que os bombeiros tivessem acesso. Esse não é o primeiro acidente com vítima fatal envolvendo caminhões nesse trecho da rodovia. Inclusive, o departamento de estradas e rodagens fez algumas campanhas há alguns meses, instalou lombadas aqui na serra e também algumas sinalizações. Mas, infelizmente, os acidentes continuam acontecendo, provavelmente porque os motoristas são enviados para cá, seguindo o GPS. Provavelmente, o GPS pode mandar por tempo mais curto ou por menor trajeto e acabam não conhecendo a dificuldade do terreno. Todas as curvas aí na descida, realmente um terreno bastante difícil de ser vencido pelos caminhoneiros. Por isso, dos muitos acidentes que ocorrem aí, volta e meia, mesmo com toda essa sinalização, como eu já citei anteriormente. Após cerca de duas horas de trabalho, o corpo de Marcos Antônio Brizuela Fretes foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão.